E aí, boa tarde pessoal. Vamos começar, tá na hora. E quem quiser se juntar aí, a gente vai falar de empreendedorismo social, de negócio social. Uma nova forma de pensar em negócio. E quem estiver interessado, só ir chegando aí. E eu não vou dar uma palestra técnica aqui. Eu acho que o próprio assunto é um assunto que ainda está em formação. O próprio conceito de negócio social, de empreendedorismo social, ainda está em formação. Então, existem várias vertentes que defendem o lucro. Tem vertente que defende que negócio social não pode ter lucro. Tem vertente que fala que não pode cobrar pelo serviço, tem que ser filantropia. Então, quem sou eu para definir uma linha certinha do que é o empreendedorismo social? E o pessoal me convidou aqui também para falar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma história com a Campus Party antiga. Eu participo desde a primeira Campus Party. E sempre trazendo minhas empresas, meus projetos, meus negócios, minhas ideias. E a Campus sempre me ajudou de alguma forma. Seja oferecendo a rede de contatos que a gente consegue, a gente tem alcance aqui. Quanto premiações de concurso, de hackathon, de concurso de startup. Então, a primeira dica é essa. Aproveite bem a Campus Party. Porque ela... Mas depende de você, né? Ninguém vai te entregar o investidor na tua mão ali. Mas os investidores estão aí. Então, eu sou muito grato também à Campus Party nessa minha história aí. E eu vou contar um pouquinho dela. A ideia é que vocês consigam tirar alguma coisa desse tanto de bobagem que eu vou falar aí. Algumas coisas eu aprendi na marra, né? Então, às vezes eu falando aqui, vocês já ficam mais preparados do que vem pela frente. Então, é isso. Vou contar uma historinha. Eu sou de Brasília. Meu nome é Marcos. Eu empreendo desde sempre, desde criança. E eu sou desse lugar aí que vocês ficam com raiva todo dia quando liga a televisão. Mas não fica com raiva, não. Porque vocês que mandam aqueles caras pra lá, né? A gente não, né? Então, é culpa de vocês. Mas é a realidade que a gente tem que lidar todo dia. Essa é a realidade. Eu sou de uma família de pessoas concursadas. Então, com uma estabilidade financeira. Que tem dinheiro pra colocar comida na mesa. Então, nunca passei nenhuma dificuldade. Sou uma pessoa completamente privilegiada pelo meu status social. Não sou rico, não sou pobre. Mas tenho dinheiro pra pagar minhas contas. Não sofro discriminação racial. Sou branco, tenho pele clara. Não sofro discriminação de gênero. Sou heterossexual. Então, eu acho que o primeiro passo pra eu começar a empreender socialmente foi entender meu privilégio. E falar, porra, eu numa corrida de 100 metros, eu larguei 50 metros na frente da galera. E a realidade é essa. Como é que eu posso jogar uma corda pro cara pra ajudar a puxar ele também, né? Então, acho que o primeiro passo foi entender o privilégio. Mas eu demorei pra caramba pra entender que eu era uma pessoa privilegiada. E eu acho que em Brasília a gente tá numa ilha, né? Bras, ilha de servidores públicos, de pessoas com uma estabilidade financeira. Então, até empreender, pensar em criar seu negócio lá é difícil. Porque as escolas, os cursinhos... Hoje em dia, até a escola de ensino básico já tá tendo curso pra concurso, né? Tá ensinando você a ser concurseiro desde criança. E a realidade brasileira é essa. Minha família inteira é concursada. Tirando vô e vó que vieram aqui de Minas, todo mundo concursado e a pressão sempre existiu. Então, muito difícil empreender lá, empreender socialmente, então. E eu acho que acompanhando esse caos que a gente tá vendo na política, a gente tá acompanhando o caos que a gente tá vendo com os nossos grandes empresários, com as nossas antigas referências de sucesso. Eike Batista, os banqueiros, os freeboys e... A gente se inspirava nesse cara. Eu me inspirava, eu olhava o Eike e falei, caramba, esse cara, que legal ele é que ele é brasileiro, é uma das pessoas mais ricas do mundo. E, né, até onde ele vai, tá falando ali, até onde eles foram, foi aqui. E como assim, né? As pessoas mais ricas, mais poderosas, que têm os negócios de mais sucesso do Brasil, estão ali jogando aquele jogo sujo da política, né? E, querendo ou não, acho que bate uma tristeza na gente. Porra, esse cara me inspirava nele. E hoje a gente sabe que tudo que ele construiu foi na base de falcatrua, de treta, de... E, enfim, eu acho que... Outra coisa, como eu sou da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, a gente se inspira muito lá na Califórnia, no Vale do Silício, a gente quer fazer a mesma coisa que os caras estão fazendo lá, quer ter os mesmos investidores, quer ter mesmo capital ali na sua conta bancária, quer atingir os investidores de lá. Mas nossa realidade é completamente diferente da realidade californiana. Lá é o PIB da Califórnia, se eu não me engano, é mal do que é do Brasil. E a gente fica tentando copiar os negócios de lá. Tipo, entregar pizza com drone. Tem gente que não tem comida em casa aqui. Então, como é que... É outra coisa também que me gerava uma tristeza, uma angústia, uma agonia. E tudo isso foi acumulando, até eu perceber que eu conseguia trazer toda essa agonia, essa angústia, para o lado social, para o lado do negócio social, do empreendedorismo social. Então, assim, eu vou contar rapidinho como é que eu comecei a empreender e como é que eu mudei tudo isso também na minha cabeça. Quando eu era criança, minha mãe sempre me mandava para o Nair, que é uma cidade no noroeste mineiro. Sou de Brasília, ela é pertinho de Brasília. O Nair nasceu antes de Brasília, então o Nair não existe por conta de Brasília. E minha mãe sempre me mandava para passar férias com esse meu tio lá. E esse meu tio sempre foi um grande inventor. Ele sempre criava aqueles telefones com latinhas. Isso quando eu era criança. Eu achava aquelas coisas incríveis. Eu fazia foguete com pólvora e garrafa pet, que é esse foguete que é lá em cima. E eu passava minhas férias aprendendo a fazer essas coisinhas com o meu tio. E o meu tio planta uva lá no Cerrado, que é um negócio muito difícil de acontecer. E ele é um maker, só que ele não sabe o que é um maker. E para mim, ele foi a grande inspiração e o começo de tudo. Vou te mostrar o tanto que ele é maker. Fez um avião lá em UNAI, numa marcenaria lá que... Impressora 3D, corte a lese, não existe lá em UNAI. Então ele fez um avião, ele comprou um projeto de um professor aqui da UFMG, do curso de Aeronáutica, sei lá, Engenharia Aeronáutica. E em seis anos ele montou esse aviãozinho, passo a passo, devagarzinho, foi montando, foi construindo, foi construindo as ferramentas que ele precisava, porque UNAI, você não consegue ter acesso a todas essas ferramentas. Então ele... Até que ele construiu na marcenaria, calculou errado o tamanho das asas e tal, não conseguia tirar o avião da marcenaria, teve que derrubar o muro da marcenaria. Então ele foi uma grande inspiração para mim. Por que eu estou falando dele? Porque em empreendedorismo a gente não aprende na escola. Alguém lá no jardim de infância, no ensino fundamental, falou para vocês abrirem uma barraquinha de vender limonada na porta da escola para entender como é a troca de valores. Comigo ninguém fez isso. E buscando por que eu comecei a empreender, quem me inspirou, de onde eu... Eu acho importante a gente ter essas referências. Porque no Brasil realmente a educação empreendedora ainda está muito no começo, e a gente não consegue atingir nossas crianças à base. Então eu acho que foi muito importante a vivência com esse meu tio para entender que ele conseguia tirar as ideias dele do papel. Ele conseguia fazer. Pô, vizinho fez um avião. E o Nair? Olha o naipe do ajudante dele, pô. Vizinho de chapéuzão lá, velho. E engenheiro esse cara. Vizinho fez um avião, sou. Caralho, é demais. Eu fico de cara com isso. Mas enfim, passado a empolgação, com esse meu tio eu também conheci o computador. Algo que eu achava incrível, porque eu sou de Brasília. Minha mãe sempre tinha medo de deixar a gente ficar correndo na rua, então eu sempre ficava muito em casa. E o computador foi algo que eu descobri que eu conseguia me divertir sem sair de casa. Conseguia criar, conseguia desenhar. Enfim, era um mundo sem sair do lugar. E foi também esse tio, essa referência que me ensinou isso. Então, assim, eu vou passar rapidinho essa timeline. Comecei a empreender cedo, aos 12 anos. Mas eu não sabia que eu estava empreendendo. Alguém sabe o que é isso? Isso aqui é um scanner de mão, preto e branco. Isso foi a primeira maneira de você pegar imagens do mundo real e colocar no computador. Isso é de 93, mais ou menos, 94. E meu pai chegou com esse negócio lá em casa. Eu achei muito incrível aquilo. Como assim? Eu pego uma representação do mundo real e coloco no computador. E... Aí eu tive a ideia, na época, não sei porquê, por que diabo me veio essa ideia, de fazer, de pegar as revistas de turismo da minha mãe, de viagem, e encontrar os lugares que eu gostaria de visitar, tipo Disney, Universal Studios, Beto Carreiro, e fazer um resumo daquela matéria, escanear umas fotos. E aí eu transformei em um jornalzinho, que chamava Mariguitu, que eu vendia para os amigos do meu pai, para os familiares. Essa foi minha barraquinha de limonada. E eu acho que muito por isso veio do incentivo de criar que eu tive lá com o meu tio. Só que eu acho que esse é o momento mais importante da minha vida, que aqui eu entendi que eu conseguia fazer dinheiro com uma criação minha. Criava e gerava um retorno ali para mim. Eu achava isso muito incrível. E desde então eu nunca mais parei. Olha, pelos 14 anos, alguém já viu esse filme? Já ouviu falar desse filme? Hackers? Foi um dos primeiros filmes da Angelina Jolie. E era muito incrível o que eles faziam nesse filme. O cara mudava a nota de boletim, hackeando o sistema. O cara estourava o sistema de incêndio da escola para todo mundo matar a aula, programando lá o sistema, a rede de computadores da escola. Eu falei, cara, não é isso que eu quero aprender. Não era o professor me enchendo o saco lá para aprender matemática. Eu quero aprender a programar para ajudar a galera a matar a aula, para botar minha nota no boletim. De novo, eu estou falando isso por conta dos incentivos que a gente tem na escola, né? A gente coloca todas as fichas na escola, mas às vezes, no dia a dia, eu era rebelde, eu tirava nota ruim na escola, só que eu fiquei encantado quando soube que eu conseguia reverter aquela nota ruim invadindo o sistema. Nunca consegui fazer isso, mas foi uma grande inspiração. E comecei a aprender a programar. Até que lá nos 16 anos, no meu aniversário, 16, 17, estava rolando o Rock in Rio, 2001. Aí eu lembro que meu pai falou, pô, eu pedi para o meu pai, pô, posso ir para o Rock in Rio, você paga minha viagem, meus custos. Aí ele falou, não, beleza, fica aí de aniversário e Natal. Aí eu, beleza. Aí antes de viajar, antes de ele comprar a passagem, eu conheci essa câmera. Foi uma das primeiras câmeras digitais. Ela funcionava com disquete, chamava Mavica. Então ela tirava 12 fotos, 800 por 600. Aí acabou, troca o disquete. Então você andava com a máquina e com a caixinha de disquete do lado, para ficar trocando. E, de novo, eu achava aquilo incrível. Eu estava pegando a representação do mundo real e colocando no computador para transformar e fazer o que eu quisesse. E nessa época, eu tinha 16 anos, eu era barrado em tudo que era festinha na cidade. Aí eu falei, por que a gente não junta um grupo de amigos, faz um site de tirar foto embalada. Aí a gente vai ter a credencialzinha de imprensa. E, mesmo de menor, a gente vai conseguir entrar, porque ninguém vai pedir a identidade da gente sendo de imprensa. E foi um dos primeiros sites da cidade. E foi uma experiência muito louca. Foi a minha primeira experiência com sócios, compartilhar as atividades. E foi muito legal. Não ganhei um centavo furado com isso, mas ganhei muita experiência. passei mal pra caramba, ficava de ressaca tudo que era noite. Ia pra três, quatro, cinco festas na noite. Foi uma das mais loucas, mais legais da minha vida sem ganhar um real. Furado por isso. Mas estava aprendendo. Ainda estava na escola, estava no segundo, terceiro ano. E, enfim, uma fase muito boa. Aí eu resolvi me profissionalizar um pouquinho mais na computação. Fui pra um curso de programação lá em Brasília e tive aula com uma mulher. Então, assim, quem me ensinou a programar foi uma mulher. Isso é muito massa. Eu fiz ciência da computação. Meu curso tinham 31 homens, duas mulheres. E eu tenho o maior orgulho de quem me ensinou a lógica de orientação a objeto, todos os tipos de procedimento. Até a parte de contratos de programadores foi essa mulher, a Ana Ditz. Então, eu acho muito legal falar isso. Aí eu abri uma empresa de webdesign, isso em 2001, em Brasília. Não deu muito certo. Usava o escritório mais pra jogar videogame e tomar cerveja com meus amigos. Tinha acabado de passar na UNB, em ciência da computação. Fechei esse escritório, juntei com mais cinco amigos do meu curso e abrimos uma fábrica de software lá em Brasília. Brasília tem um governo federal, então tem muita demanda pra sistema, pra software. Então, pra área de fábrica de software, Brasília é maravilhoso. Então, a gente tinha a fábrica de software e uma área de inovação que a gente estudava TV digital. E essa empresa foi crescendo, ela chegou a ter 70 funcionários, a gente ganhou vários prêmios. Isso foi um prêmio na Campus Party Madrid, o negócio mais inovador da América Latina, era um negócio que a gente tinha em TV digital. A gente ganhou um prêmio da Samsung também, ganhamos dois carros da Samsung nessa competição, que era uma competição também de aplicativo de TV digital. Fomos acelerados no Vale do Silício pela 500 Startups, que é uma das principais aceleradoras do Vale do Silício. Passei um tempo lá, conhecendo. Isso tudo foi sem parar. Comecei ali com 12, aqui eu devia estar mais ou menos com 27 anos. E sempre empreendendo, sempre com tecnologia, sempre vivendo esse mundo louco. Eu vi o nascimento das startups, eu vi o nascimento dos investidores. Então eu sempre estive muito inserido nessa lógica louca do mercado digital, de startups, de investidores, de venture capitalists. E é algo que foi me desgastando com o tempo. Eu tive essa empresa durante sete anos, a intacto, com esses meus amigos. Até que eu, uma certa época, a TV digital não estava andando da forma que a gente esperava. A gente ficou sete anos pesquisando soluções de TV digital, tecnologia. Até que a gente ficou numa grande briga política. Então, meio que nossa aposta ali não vingou. Então, nesse tempo, eu comecei a pensar em outras soluções. E a gente estava investindo no imóvel, a gente juntou dez amigos para comprar um imóvel lá em Brasília, uma kitzinha para investir. E eu fiquei responsável por correr atrás do preço desses imóveis, fazer uma análise do mercado. E eu não tinha como fazer essa análise, porque eu não tinha dado. Eu tinha dado dos anúncios nos sites ou que o corretor que ia vender um imóvel para mim falava que era daquele preço, eu tinha que engolir porque eu não tinha como acessar um banco de dados referência para saber se aquele preço está ok. Isso começou a me incomodar muito, até que eu tive uma ideia que o valor do metro quadrado dos imóveis, você consegue tirar muita informação daí. Então, eu falei, beleza, vou fazer um robô que vai fazer a varredura de todos os portais imobiliários que eu conheço. Zap Imóveis, Imóvel Web, Net Imóveis, que eu acho que é aqui o de BH, OLX, Mercado Livre. Fiz esse robô, esse robô começou a fazer a varredura diária de todos esses imóveis, extrair metragem, valor, características, para extrair o valor do metro quadrado de cada rua de uma cidade. Então, a partir desse valor do metro quadrado, eu sabia se uma área estava valorizando, se estava desvalorizando, eu sabia dizer se uma imobiliária estava com muito ou pouco imóvel naquela região, aí eu conseguiria negociar com ela, falar, pô, você está com o imóvel parado aí há não sei quanto tempo, seu valor do metro quadrado está caindo. Então, eu meio que pensei num sistema para tentar dar um parâmetro para o mercado imobiliário. Só pensei. Aí cheguei para os meus sócios numa reunião e falei, galera, tive uma ideia muito louca, a gente vai ganhar milhões com essa porra. Pá, 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 expliquei tudo isso que eu falei para vocês agora. Aí a galera, ih, velho, ela veio um doidão com as ideias que não vai dar em nada, porque tinha um negócio da TV digital que não dava em nada, né? Aí não aceitaram, falaram, não, a gente não quer investir nisso não. Eu tinha que passar pelos meus sócios, eu tinha seis sócios, cinco sócios. Voltei para casa, fiquei um mês melhorando a apresentação, fazendo os protótipos do robô, voltei e a galera, não, a gente não quer investir nisso. Eu, porra, mas essa parada é mó massa, vai dar mal grana essa porra. Não, eu falei, então vou tocar esse meu tempo livre de madrugada e comecei. Então, eu trabalhava de nove a sete, de oito até onde eu aguentava, eu ia programar aquele sisteminha que está ali embaixo na foto, chamava Urbanizo. Até que um dia eu estava organizando um evento lá em Brasília de startup e eu convidei um cara do Buscapé. E ele foi lá, assistiu, participou do evento, tomou cerveja lá, era um meetup, então tinha cerveja envolvida e tal. E no final ele me perguntou, tá, mas o que você faz aí? Você organizou esse evento, me convidou, mas o que você faz? Aí eu expliquei da Intacto, apresentei minha empresa lá e falei, tem esse projetinho aqui que eu estou fazendo, aí já tinha um protótipo, tinha um mapa de calor, o mapa de calor a gente indicava visualmente quais áreas eram mais valorizadas, mais caras, então assim, só de bater o mapa, o olho no mapa, você já sabia onde era uma região valorizada, enfim, a gente trouxe uma usabilidade muito boa, era uma página, era um site de uma tela só, então não tinham links, vários links, não tinha propaganda, ficou massa, a parada ficou massa, aí o presidente do cara do Buscapé, o cara, pô, muito legal isso, beleza, voltou para São Paulo, aí no dia seguinte ele me ligou, pô, mostrei para o Romero, que era o presidente do Buscapé na época, ele curtiu, estou te mandando a passagem, você pode vir aqui amanhã, aí eu fui lá, apresentei, ele falou, pô, legal, você toparia participar de um concurso que a gente está fazendo, que chama Sua ideia vale um milhão, aí a gente vai virar investidor da sua empresa, participa desse concurso, que a grana das empresas já está separada, aí a gente participou e acabamos ganhando esse concurso do Buscapé, e a gente virou uma empresa do grupo Buscapé, tive que falar tchau para os meus sócios, aí a galera, não, bota essa parada aqui dentro da empresa, traz para dentro, tem um ano que eu estou desenvolvendo essa parada, vocês estão vendo que eu estou desenvolvendo, e na hora do perrengue a galera chegava, sei lá, ia para um barzinho, esqueci o material dentro do escritório, ia lá, bêbado, pegar o material, estava eu lá programando, cadê de alguém me ajudar, aí na hora que rolou a parada do Buscapé, mesmo sendo grandes amigos, eu já tinha tomado essa decisão, falei, não, eu vou tocar o meu barco, tchau, para vocês, que eu estou entrando em uma nova jornada aí, e comecei a investir dentro do Urbanizo, sair da minha empresa, e até que eu comecei a conhecer de dentro esse mercado dos investidores, das estrelas digitais brasileiras, que querendo ou não, tem muita buchetagem, tem muito mimimi, muito blá 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 nesse meio, às vezes a gente fica olhando as capas das revistas, as propagandas, dá até uma tristeza, porque que eu não consigo também fazer o que esse cara está fazendo, mas tenho a certeza que o cara às vezes não está nem trabalhando só para estar ali na capa daquela revista, ele está correndo com assessoria de imprensa, o ego é um negócio muito complicado quando você começa a ganhar um destaque empreendendo, e aqui em Belo Horizonte não é diferente, não vou citar nomes, mas quem conhece o ecossistema de startup sabe quem são esses caras também, e outra coisa que me incomodava muito, porque eu acabei me inspirando num cara que quando eu entrei lá dentro eu vi que era outra coisa completamente diferente, a realidade não era aquela que a televisão me mostrava, que a revista Exame me mostrava, que a revista Pequenas Empresas me mostrava, não era, a galera quer o seu couro e quer o seu dinheiro, não quer nada além disso, então isso também me desgastou muito, até que um momento eu saí do Buscapé, comprei minha parte de volta, e continuei o projeto eu e meus sócios, sozinhos, demitimos toda a equipe que a gente tinha, vamos fechar esse projeto e vamos para o mercado ver o que acontece, mas a gente precisa deixar ele a melhor tecnologia imobiliária possível, foi o que a gente fez, e fomos para o mercado e conseguimos há três anos vender a empresa para um grupo argentino que chama Navent, então acabou que deu tudo certo no final, porque a gente acreditava muito no produto, só por isso deu certo, porque se a gente dependesse dessas pessoas que a gente acreditava, se inspirava, a gente tinha ido para o buraco, assim como várias empresas que estavam lá dentro foram, assim como várias outras empresas que estão em outros investidores estão indo para o buraco acreditando que aquele cara pode ajudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente empresas grandes e enfim, mas no final deu tudo certo, então essa foi minha jornada empreendedora, foi muita porrada, não parei, quase não tirei férias nesse tempo todo, desde o site de festa, então passei a faculdade empreendendo, tomando porrada, e aqui eu estou mostrando só as partes boas, as fotinhas só das boas, mas com certeza os momentos de ansiedade, de tristeza, de preocupação, de tô fudido, tô lascado, reinaram esse momento inteiro, absolutamente inteiro, eram faíscas de alegria, de felicidade, de orgulho, mas eu estava muito mais inserido, eu acho que um sistema que estava me deixando mais deprimido do que feliz com o resultado do que eu estava fazendo, e comecei a perceber que as coisas que eu estava fazendo não estavam gerando impacto na vida de quase ninguém, eu estava ganhando dinheiro, mas o impacto, isso também começou a perturbar a minha cabeça no final ali, chegando perto dos 30, e, enfim, depois que eu vendi a empresa, eu falei, nunca mais vou empreender na minha vida, de tanta raiva que eu estava de tudo, eu ligava o Facebook, era só a galera falando de marketing digital, e tipo, a galera fazendo umas empresas que nada faz, mas com marketing digital, sabendo vender, o cara conseguia grana sem ter algo palpável, sem ter um produto, sem ter um serviço, sem fazer diferença realmente na vida de alguém, sabe? Um monte de gente falando um monte de bobagem por aí também, meninas e meninos do vale subindo e caindo, com falácias mentiras, e a mídia só colocando mais lenha na fogueira, então fui ficando chateado com tudo isso, falei, pô, empreender é isso? Aqueles negócios legais que eu via no filme lá, a galera no Vale do Silício de bermuda, andando de skate, essa lascação toda, e então, quando eu vendi minha empresa, e fui trabalhar para a empresa que tinha comprado ela, eu falei, nunca mais vou empreender na minha vida, e fiquei, estava feliz com isso, cansei dessa porra, chega disso, e voltei a fazer as coisas que eu gostava, eu sempre fui de inventar, criar as coisinhas, e comecei a mexer com impressão 3D, fiz uma bicicletinha elétrica, fiz um skate elétrico, eu escalo, então, às vezes, eu vou para os lugares que não pegam telefone, e é perigoso, se acontece um acidente ali, não tem como você pedir socorro, eu fiz um comunicador satélite, e fui mexendo nessas coisinhas, comecei a montar impressora, até que, um dia eu estava lá, feliz, com o salário que eu estava ganhando, tinha vendido a empresa, o dinheiro estava na conta, tal, aí, indo deitar, eu abri o Facebook, e vi esse projeto aqui, que é o projeto de prótese, feito em impressão 3D, aí eu, porra, que massa, aí na hora eu levantei da cama, fui lá começar a imprimir, eram as duas da manhã, aí deixei imprimindo, a impressora fazendo, aí no dia seguinte, acabei, são várias peças, então vai mais de um dia imprimindo a prótese, aí eu falei, isso é incrível, como assim, na minha máquina aqui, eu fiz um negócio que vai ajudar uma pessoa amputada, a pegar alguma coisa, aí eu falei, não, pô, peraí, isso é massa, isso está indo contra aquelas coisas que eu estava com raiva, que eu estava desgastado, que eu estava triste, e falei, pô, pode ter alguma coisa dentro desse negócio aí, aí um amigo meu, jornalista, que trabalha no Metro, que é um jornalzinho que é distribuído gratuitamente, não sei se aqui em Belo Horizonte tem, ele foi lá em casa, viu a prótese, falou, pô, posso fazer uma matéria disso? Aí eu, pode, mas não sensacionaliza, porque eu acabei de imprimir, eu nem sei o que eu estou fazendo com essa parada direito, mas assim, eu confiava nele, ele é um cara, aí ele fez a matéria, aí eu, legal, saiu, aí no dia seguinte, tudo que era site, jornal, isso tem uns três anos, estava me ligando, pô, vamos fazer uma matéria, vamos fazer uma matéria, eu, pô, eu estou trabalhando para outra empresa, eu nem sei o que eu estou fazendo com essa parada aqui ainda direito, calma, calma, então eu fui falando não para todo mundo, até que o G1 apareceu, eu falei, peraí, o G1 nunca apareceu na minha vida, tu espera que eu vou pensar em alguma coisa, aí eu falei, pô, pode ser uma oportunidade legal para eu investigar melhor esse mundo aí, aí eu pedi para ela, tu segura a matéria, eu vou fazer um site, e vou colocar dois formulários, um formulário quero ajudar, e um formulário quero ser ajudado, e pedi para ela soltar a matéria, aí eu viajei, fui para Chapada dos Veadeiros lá em Brasília, fiquei sem telefone, aí três dias depois que o meu telefone pegou, quase travou, aí de e-mails que eu tinha recebido a partir desses dois formulários, então eu ouvi a história de policial que perdeu a mão, tomando um tiro de um traficante na mão, eu ouvi a história de uma filha, que tinha mãe amputada de nascença, e o pai perdeu a mão no acidente, então ela tinha mãe e pai amputados, eu recebi 500 histórias de amputados, e 500 e-mails de pessoas querendo ajudar de alguma forma, patrocinar, doar impressora, aí eu tomei um baque, eu fiquei uns dois dias lendo essas histórias assim, não, preciso voltar a trabalhar com isso, acho que faz todo sentido isso que eu estou vivendo agora, e parecia que a experiência que eu tinha vivido até então, estava me preparando para aquele momento, só hoje eu consigo ver isso, mas era a sensação que eu tenho hoje, então eu falei, legal, pedi demissão do pessoal que tinha comprado minha empresa, e falei, vou tocar esse projeto, aí fiz essa chamada, convidando pessoas amputadas para testar a prótese mesmo, porque eu precisava começar a testar aquelas próteses, e depois de receber 40 pessoas mais ou menos, depois de um ano e meio melhorando a prótese, avançando a prótese, eu mandava a prótese para o Brasil inteiro, esse aqui é o Guilherme, ele é aqui de Belo Horizonte, ele recebeu uma prótese, ele é amputado, tem síndrome de Down também, então eu mandava a caixinha bonitinha, imprimia logo também, aí ele recebia a prótese, testava, era a maior emoção isso, isso que estava me movendo, essa emoção, só que eu ainda precisava ver se aquilo funcionava, se aquelas próteses funcionavam, e depois desses 40 testes que eu fiz, a minha conclusão foi, a prótese não está pronta para o mercado, ela tem um apelo muito mais da mídia, a mídia adora, o Fantástico fez cinco reportagens sobre prótese 3D, e eu conversei com o moleque, depois que tinha recebido essa prótese, a prótese não funcionava, então assim, por isso que quando saiu a matéria da prótese, a mídia inteira veio em cima de mim, porque realmente é uma pauta muito boa, mas não funciona, e eu tomei essa conclusão, depois de um ano e meio, nesse projeto melhorando a prótese, essa já é a prótese mais avançada, os dedos eram de silicone, então conseguia segurar muito bem, então se eu quisesse fazer uma prótese que funcionasse, eu precisaria colocar eletrônica nela, eu precisaria começar a importar peça, isso ia deixar de ser um negócio social, porque minha ideia era fazer doação dessas prótese, ou cobrar o preço de construção dela, e ter apoio de outras formas, só que se eu começasse a colocar eletrônica, a realidade de startup de hardware no Brasil é muito complicada, e eu não queria entrar de novo nessa nóia das startups, como eu estava anteriormente, só que ao mesmo tempo eu estava conversando com outras pessoas, paraplégicas, que não tem a pinça na mão, que me procuravam achando que a prótese poderia ajudar a segurar as coisas, tem muita lesão de tetraplegia, que dependendo da altura da lesão, a pessoa consegue recuperar o movimento do braço, mas a pinça é muito difícil, e essas pessoas me procuravam achando que a prótese poderia ajudar, só que essas pessoas têm muito mais dificuldade que um amputado, por exemplo, a pessoa cadeirante, tetraplégica, consegue até ir no banheiro, rodando a roda da cadeira de rodas com a palma da mão, sem precisar segurar, fazer pressão, só que chega no banheiro, vai abrir o zíper da calça, precisa segurar o zíper, não consegue, tem que pedir para o cara do lado abrir o zíper da calça para ele, vai pegar o papel higiênico, não consegue segurar o papel higiênico, porque não tem a pressão, a pinça na mão. Então, assim, eu falei, pô, essa galera precisa de mais coisa, e tem algumas coisas que eu consigo fazer de uma forma muito mais simples que a prótese, porque a prótese eu tomava 50 horas para fazer uma prótese para adulto, de uma impressora, era energia, era muito plástico que eu gastava, e não funcionava no final. E, por exemplo, essa solução para o zíper, com um chaveiro, com uma argola um pouquinho maior, você passando esse chaveiro, essa argola no zíper, a pessoa consegue enfiar o dedo, empurrar o braço para baixo e abrir o zíper. Então, pô, com uma argola de chaveiro, eu consigo resolver o problema dela. E comecei a perceber essas coisas, várias deficiências eu conseguia resolver também com o mundo maker, com tecnologias do it yourself, faça você mesmo, e comecei a investigar. E não encontrei nenhum site que concentrava tudo isso, sempre estava num blog de alguma pessoa com deficiência que tinha se virado de alguma forma, tinha feito uma solução lá na Espanha, lá na Inglaterra, só que nada concentrado. Eu falei, pô, legal, já sei o que eu vou fazer, vou pegar todos os projetos que eu encontrar na internet, vou traduzi-los para português e vou criar uma plataforma de projetos, faça você mesmo, para pessoas com deficiência. E assim nasceu o Miviro, que foi uma pivotada, foi uma pivotagem da prótese. E é legal falar isso, porque no Brasil, por exemplo, eu poderia, a gente tem uma cultura contra o erro aqui, parece que a gente não pode errar, a gente fica com muito medo de errar, né? Então, teve um momento que eu até pensei, pô, esse negócio da prótese está falindo, está dando errado. Só que, se você olhar para o lado, tem outras informações chegando, né? Então, as pessoas tetraplégicas, que estavam me dando esses outros insumos, né? Então, assim, eu pivotei. Não é que eu errei. Eu pivotei. Eu errei, mas pivotei. Então, acho que é importante falar isso. Então, eu criei uma plataforma de projetos assistivos, faça você mesmo. Então, a gente tem projetos desde para pessoas com deficiência visual até para tetraplégicos, pessoas que movem só a íris, só o olho. A gente tem projetos simples, tipo uma carta de baralho para cego, que só de você furar a carta e colar uma outra carta não furada atrás, você consegue jogar com um amigo que tem deficiência visual, que tem baixa visão. Tem um suporte de panela para amputado ou para quem não tem a pinça. Porque quando você vai cozinhar, você tem que segurar a panela para mexer a panela, né? Quem não tem a mão não consegue segurar a panela. Então, não consegue cozinhar. Então, várias pessoas me procuraram falando que o sonho dela era voltar a cozinhar. E com uma solução muito simples. Com arame, a gente consegue apoiar a panela. Do lado do fogão, a panela com uma mão só, você consegue cozinhar. Até soluções mais avançadas, como um leitor de íris para tetraplégico, que ele consegue controlar o mouse e o teclado só com o movimento do olho. Então, é isso. Fiz essa plataforma. Só que no início ninguém estava acessando a plataforma. Eu chegava nos fóruns lá de pessoas com deficiência. Pô, galera, plataformas... Eu não via o interesse... Eu comecei a perceber que esse mundo do DIY, dos makers, impressão 3D, é algo muito nosso aqui. Muito geek, muito nerd. E a galera nunca viu uma impressora 3D. não faz ideia como funciona a impressora 3D. Maker, a palavra maker. Tipo, o que é maker? Então, assim, eu fui percebendo isso ao longo do tempo. E eu comecei a trazer essa minha ideia para o mundo real. Então, ao invés de colocar tudo na plataforma, eu comecei a organizar oficinas onde eu conecto pessoas com deficiência e makers. A pessoa com deficiência vai falar dos problemas dela, os makers vão pensar na solução ali, durante a oficina. a pessoa leva para casa a solução criada e a gente sobe depois a solução para a plataforma para que dê escala aquilo que foi criado na oficina. Com passo a passo de como construir, de forma aberta e gratuita. Então, hoje, eu me viro isso. É isso. Tem a parte offline das oficinas e a parte online da plataforma. Geralmente, as oficinas acontecem em espaços makers. Esse é um espaço maker lá de Brasília. Então, a gente divide em grupos. A gente coloca uma pessoa com deficiência e, geralmente, quatro makers por grupo. E esses makers também são acompanhados por um facilitador que, geralmente, tem experiência em modelagem 3D, Arduino, essas coisas. Então, a galera começa a se juntar ali, a pessoa com deficiência vai falando dos problemas, a galera começa a quebrar uma barreira que a gente tem com pessoas com deficiência. Vocês sabem disso. A gente, às vezes, não sabe como chegar para conversar, para abraçar, contar uma piadinha, muito menos, até um cego. Eu chamo cego de cego ou eu chamo cego de deficiência visual? Um cadeirante. Eu chamo ele de cadeirante? Enfim. O mais legal das oficinas é isso. A pessoa vira uma pessoa incluída. A gente está praticando a inclusão real ali. Começa a fazer uma piadinha com a outra. Aí, a própria pessoa com deficiência começa a fazer piada com ela mesma. Então, é muito bonito esse momento da união da pessoa com deficiência e dos makers. E só a pessoa com deficiência para saber do problema que ela tem. não adianta nada eu, como maker, pessoa normal aqui, ficar pensando se eu fosse um cego, eu ia gostar muito de ter uns sensores agarrados no meu corpo para que... Só um exemplo de uma solução que foi criada na oficina com o cego. O cego chegou lá e a gente perguntou qual o problema que você tem, as dificuldades e tal. Aí, ele só levantou o cabelo assim e ele estava com um galo na cabeça, um machucado na cabeça. Aí, já entendeu? Você bate a cabeça nas coisas porque você não enxerga. Ele é, minha bengala só pega obstáculos embaixo. Então, galho de árvore, placa, eu sempre meto a testa e machuco a cabeça. A galera começou a pensar e pensaram num sensor com arduino que encaixa na bengala e como a bengala está inclinada, o próprio sensor já ia conseguir identificar obstáculos até 1,80m. Aí, os makers falaram, legal, gente, bota o sensor e bota um apito. Ele é cego, ele não consegue ver luzinha, então bota um apito. Aí, o cego falou, pô, que apito, você está louco? As pessoas já chamam atenção na rua por conta da minha deficiência. Se você botar um apito, fica andando, vai ficar pi, 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 tira o apito, bota, inventa outra coisa. Então, aí, o pessoal pensou no motorzinho que fica encostado na bengala e dá uma vibrada quando identifica um obstáculo. Por isso que é importante a participação da pessoa com deficiência, porque só ela é para saber da realidade do dia a dia dela. e tem uma frase que é tudo para eles, nada sem eles. Tudo que a gente fizer também tem que ser feito para eles, só que precisa da participação deles para fazer. Então, é meio que tudo para eles, nada sem eles. E agora, só falando um pouquinho de onde também o projeto está levando, o Me Viro, ele fez um ano agora em outubro. Agora, a gente, há um mês atrás, a gente firmou uma parceria com o Fernando Fernandes, que é aquele atleta cadeirante. Ele é um atleta paralímpico brasileiro. Não sei se vocês lembram dele, ele participou do Big Brother e depois ele sofreu um acidente. Ele era o playwiseão lá do Big Brother que ficava tirando onda. Sofreu um acidente, tomou um baque da vida, ficou paraplégico e o que salvou ele foram os esportes. Só que o sonho dele é participar de uma prova no Havaí, que são 60 quilômetros de prova. São oito horas de prova, remando. Só que ele não consegue porque nessa prova o barco, o caiaque, precisa do leme. E nesses barcos o leme é controlado com o pé. É um pedal que fica aqui no pé e ele consegue virar o leme de um lado para o outro para virar o barco de um lado para o outro. Está em alto mar, precisa desse leme. Só que ele é paraplégico, então ele não consegue usar o leme. Então ele nunca ia conseguir participar dessa prova. Aí ele começou chamando um pessoal de uma universidade lá de Santos. Eu entrei num projeto recentemente e a gente está criando isso. É um dispositivo que vai na boca dele. Deixa eu mostrar funcionando aqui, acho que pode ser melhor. Que vai na boca dele, que tem um emissor Wi-Fi que controla um motor que vira o leme. Então, tem um joystick na boca. Dá para aumentar um pouco? Dá para aumentar um pouquinho aí? Espera aí, Espera aí. Então tem esse joystick que com a língua ele consegue controlar o leme do barco. É... A gente tentou... Aí, galera! Aí, ó! Primeira vez na história, ó. Leme via Wi-Fi. Estou aqui controlando por esse joystick. Minha boca está toda babada. E, ó, o leme viu dando sinal lá atrás. Fica aí, Baltão. Vem de cá. Vem de cá. É isso, é. Porra, deu. Virado. E, assim, isso também a gente só conseguiu fazer porque a gente... Eu acho que um negócio social, principalmente no início, ele precisa de parceiros, né? É... Eu ainda não estou... Lógico que eu estou pensando como tornar isso sustentável financeiramente e tal. Já estou conseguindo captar dinheiro, mas ainda estou em busca do modelo de negócios ideal para isso. Enquanto isso, a gente precisa ter o respaldo de pessoas, de parceiros. Então, a gente... No meio do ano, a gente entrou para a rede da Red Bull, a Mapico, que é de apoio ao negócio social. Então, esse contato com o Fernando Fernando só foi possível também via aos apoios que a gente tem. As oficinas. A gente conseguiu uma grana da fundação do Bill Gates, da Melinda, a esposa dele, para estar fazendo essas oficinas. A Campus Party, o Francesco dando espaço para a gente para estar trazendo esse assunto aqui, para estar fazendo um workshop de negócio social. Porque já era. Acho que o capitalismo do jeito que é hoje deu errado. Não estou falando que o capitalismo é errado. Não, lógico que não. Mas do jeito que é, deu errado. A desigualdade só aumenta. Os líderes estão sendo presos. O mundo está em guerra, está o caos. Então, a gente precisa repensar a forma com que a gente faz dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro e ajudar o próximo. Com foco não ajudar o próximo. Não com foco não ajudar o dinheiro. Porque tem gente que fala Ah, eu fiz um sistema aqui de gestão financeira ou sei lá, uma gestão de almoxerifado. Só que no final está ajudando a pessoa lá porque está economizando o tempo dela de organizar as coisas e ela está tendo mais tempo para ficar com a família. Não, o negócio social não é isso. Você tem que ter o foco em uma pessoa mais necessitada, realmente, não tem um privilégio tão grande quanto o seu, no meu caso. Você tem que ter o objetivo claro de estar fazendo aquele impacto. Não pode ser uma consequência do seu dinheiro que você está ganhando. E o próprio negócio social, o conceito, ainda está sendo muito discutido no Brasil e no mundo todo. Por exemplo, o IUNUS, que é o pai moderno dos negócios sociais, foi um cara que tentou organizar as ideias de negócios sociais no mundo e fez o Grameen Bank, que é um banco de apoio a empreendedores de baixa renda, principalmente mulheres. Ele disse que o negócio social, você não pode dividir lucro, você não pode retirar lucro. Tudo que você ganha dele tem que voltar para o negócio. Então, assim, não existe investidor, porque o investidor quer o retorno financeiro. O investimento é isso, você bota um dinheiro e quer tirar um pouquinho mais. Então, nesse modelo do IUNUS, o investidor não entra. É quem entra? É apoio de instituições, de fundações, é apoio do governo, é crowdfunding, são outros modelos. Já a Artemisia, que é uma aceleradora de negócios sociais no Brasil, diz que você pode ou não pode dividir lucro. O SEBRAE, na cartilha do SEBRAE, já diz que você deve dividir o lucro. Então, assim, o próprio negócio social, o conceito, ainda está sendo formado. Mas eu acho que vale muito mais a intenção. A gente tem que olhar para a intenção de cada empreendedor do que para os modelos de negócio. Se sua intenção é o impacto social de uma pessoa menos favorecida financeiramente, principalmente, aquilo pode ser um negócio social. Agora, se você for aplicar, por exemplo, para entrar na aceleradora do IUNOS, seu application, seu formulário, você tem que falar que nunca vai dividir um lucro. Mas se você for aplicar para a Artemisia, a Artemisia, ela pega negócios que sabem como gerar lucro. Apesar dela aceitar negócios que não gerem lucro também, que o lucro é todo revertido. Então, assim, cada caso é um caso. No meu caso, como eu tive uma experiência longa empreendendo, e para mim, todos os problemas que eu tive estavam sempre relacionados ao lucro e ao percentual societário das empresas. Então, hoje o MIVIR é um instituto, é uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, traduzindo, é uma ONG. Dentro de uma ONG no Brasil, você não pode dividir lucro. Então, eu me encaixo no conceito do IUNOS. Uma ONG também, você não tem percentual dessa ONG. Quando você faz uma ONG, você faz uma ONG para a sociedade. É uma organização da sociedade civil. Quando ele fala da sociedade civil, é porque é da sociedade civil. Eu viro um funcionário da minha ONG. Eu posso virar um diretor que eu posso sair daqui quatro anos, dependendo do meu estatuto. Então, você meio que realmente está criando algo para o Brasil, para o mundo. Então, eu acho que depois que eu comecei a me envolver também com o negócio social, eu deixei de eventos onde eu só via pessoas engravatadas, tomando uísque, falando de cifras absurdas lá em Brasília, combinando tretas. Deixei de frequentar esse meio para frequentar um meio cheio de gente legal. Então, além de ter um pagamento, um retorno pessoal, emocional, na alma, também estou envolvido com pessoas maravilhosas. Por exemplo, aqui a gente tem projeto de um cara que ensina surdo a tocar percussão, o cara não ouve e toca. A gente tem um cara que inventou uma máquina que cura a ferida de diabético e está transformando isso em um negócio social para realmente conseguir atingir muitas pessoas. A gente tem pessoa fazendo turismo em favela, em base comunitária, em favela. Enfim, são várias pessoas legais buscando uma causa com muita dificuldade de ganhar dinheiro. Se empreender no Brasil é difícil, empreender socialmente é mais difícil ainda, acredite. Mas é muito mais satisfatório do que você está empreendendo, eu acho que no modelo tradicional. E só mais uma coisinha também, a gente pode achar, vou abrir uma ONG e não vou ter dinheiro para me sustentar. Hoje, eu estou participando de três editais que estão abertos, não recebi resposta ainda, de dinheiro mesmo. Tem uma da Obama Foundation, tem uma da Hack Brasil, que são 50 mil, tem uma da Embaixada Australiana, que também é até 130 mil reais. Então, o que eu estou percebendo? Tem mais dinheiro para negócio social no Brasil hoje do que para startup. É o que eu estou observando e eu tive a experiência dos dois. Principalmente porque tem muito dinheiro de fora entrando. Todos que eu falei aqui, o Hack Brasil é bancado pela MIT, o Obama Foundation, o Obama, a Embaixada Australiana, Red Bull Austríaca, cadê o Brasil olhando para isso também? E olhando como oportunidade, o Brasil é um país que tem problema demais. Se a gente consegue transformar o problema em oportunidade, a gente tem muito mais oportunidade do que trabalhar com startup. A gente tem muito problema para resolver. E por isso que eu falei do Vale do Silício lá no início, que a gente fica olhando muito para o que os caras estão fazendo e a gente está perdendo oportunidade de fazer negócio aqui. Fazer negócio social com impacto, com propósito. então eu acho legal pegar algumas inspirações de lá, algum conhecimento de lá, só que olhar para a realidade da gente. Que a gente pode ganhar muito mais como empreendedor, como pessoa. E é isso, galera. Quem quiser me procurar, mandar um e-mail depois. A gente pode conversar. É o maior prazer. Eu ajudo pessoas que estão querendo empreender socialmente. É difícil pra caramba entender toda a lógica, inclusive jurídica, como é que eu abro uma ONG, como é que eu abro um negócio social sem ser ONG. Então, como eu me lasquei também bastante nisso, quem quiser uma ajuda. Eu acho que a gente tem uns três minutinhos aí para perguntar, não tem? Alguém? Alguém quer perguntar aí? Então fechou. Valeu, galera. Eu paguei pra ela.